Cada equipe tem caneta e papel para escrever as pistas? E todas têm tesouros secretos? Bom, vai funcionar assim. Cada equipe receberá três pistas. A primeira pista vai levar ao local da segunda e assim por diante, a cada local até encontrarem o tesouro secreto. A equipe que encontrar o tesouro secreto primeiro ganhará... o prêmio, que está lá na cidade, à espera. Então, para que uma equipe não atrapalhe a outra, por que minha equipe não vai para cá e, Amora, a sua equipe poderia ir para lá? Boa ideia, moranguinho. Tudo bem, teremos uma hora para esconder as pistas e o tesouro e nos encontraremos aqui depois. E aí, poderemos começar a caça ao tesouro! Parece que teremos uma estação bem fria pela frente. Pronto, deixe-me ajudar. Terminamos mais rápido quando trabalhamos juntos. Parece um... tipo de... caixa antiga. O que será que tem dentro? Desculpe. Tem um livro aqui. Um livro que costumávamos ler na primeira geada. Ah, sim, aqui está. Ele explica tudo sobre o primeiro inverno na cidade Tutti Frutti. Aposto que todo mundo ia adorar ouvir de novo. Eu vou ler aqui no café e convidar todo mundo da cidade Tutti Frutti. Vamos lá, vocês podem ajudar. E aí? Ei, volta aqui! Cocambole, volta aqui! Bom dia, moranguinho. Bom dia, ameixinha! Bom dia, moranguinho Bom dia, amora linda Bom dia, moranguinho Oi, frangoesa Oi, moranguinho Bom dia, limão Hum, que aroma é esse? Hum, meu novo creme com aroma de limão, gostou? Ai, é uma delícia Ótimo, eu tenho um shampoo com aroma de morango Que seria perfeito pra você Passa aqui mais tarde que eu te dou um pouco Obrigada Bom dia, laranguinho Bom dia, moranguinho Pra onde está indo? Pro Vale das Frutas colher morangos Mas eu tenho que alcançar o rocambole Quer alguma coisa de lá? Ah, quero Pode trazer sementes de girassol Pode deixar Rocambole Brilhar Brilhosa Brilhosa? Não, não, não Brilhante Brilhante Ah, e assim ficou bem melhor O que acha, rocambole? Mostarda? Ah, muito obrigada Hum, agora o que rima com cadente? Já sei, reluzente No alto do céu, tão reluzente Olha, o que será? Uma estrela cadente Um pedido farei O que será? São muitos, eu sei Você há de concordar Uma bola brilhante Pequena luz branca Cai o diamante Muito me encanta Quando desaparecer Meu desejo realizará Quem sabe até amanhecer Outra estrela cairá Oh, bravo Maravilhoso Senhorita Moranguinho Simplesmente maravilhoso Ah, senhor Caralonga Que bom Que o senhor está aqui Falta só uma semana Para o próximo cantinho da história E o senhor é perfeito Para me ajudar Com o poema Que eu vou ler Para a plateia Está quase pronto Eu acho Mas eu ficaria muito feliz Se me ajudasse Com essas duas palavras Oh, seria uma honra Ah, obrigada Só essas duas palavras Estão me... Opa, desculpa Café da Moranguinho Muitíssimo bom dia Para você Moranguinho falando Ah, que ótimo Já estou indo, framboesa Ah, pode cuidar da lanchonete Para mim, senhor Caralonga Vou dar um pulinho Na boutique da framboesa E já volto Ora, certamente Fique à vontade Brilhante Ah, não, não, não Brilhosa As portas vão abrir E vamos explorar Vamos fazer Coisas lindas Sim, acredito em você E acredita em mim Essa amizade vai durar Enfim Não vou parar Pois eu quero chegar Aqui vou eu Lindas, incríveis Somos invencíveis E amigas Vamos conseguir Não vamos desistir Invencíveis Meu sonho eu vou Vou realizar Nunca vou parar Não vou te abandonar Vem do coração Do coração Vem do coração As portas vão abrir E vamos explorar Vamos fazer Coisas lindas Sim, acredito em você E acredito em mim Essa amizade vai durar Enfim Não vou parar Pois eu quero chegar Aqui vou eu Lindas, incríveis Somos invencíveis E amigas Vamos conseguir Não vamos desistir Invencíveis Meu sonho eu vou Vou realizar Nunca vou parar Não vou te abandonar Vem do coração É, acho que isso vai resolver Vamos lá, Earl Vamos deixar tudo em ordem Opa Acho que eu deixei Meu suco alicate Na emenda do cabo O que é isso? Ed, vem aqui Você tem que ver isso Olha, tá tudo doido Eu não acredito Vem, vem, vem Ok, ok, ok Dá pra você parar De me sacudir, por favor? O que é que você tá falando? Você tava comendo torrada? O quê? Não Ela me atacou Ah, você foi atacado Por uma fatia de torrada Olha, Ed Eu só tô contando o que aconteceu Eu não sei como ela consegue suportar Quem consegue suportar o quê? Como a Moranguinho consegue trabalhar Em uma cafeteria que é Você sabe Assombrada Assombrada? Assombrada? Não existe isso, Earl Ixi Você e essa sua imaginação fértil Não é isso, Ed Eu só tô dizendo que... Tá, tá, tá bom Nós temos trabalho a fazer Vambora Você fez eu esquecer Meu suco alicate de novo Olha, Ed Eu não queria Espera por mim Você vai ficar aí, hein Carambolas Framboesa Só um minuto, Moranguinho Ahá Achei Que bagunça é essa? Bem, estou terminando este modelo de inverno Está muito bonito Tão original Tão original Tão inigualável Obrigada Eu tenho me dedicado de todo o coração a essa coleção inteira Você se supera a cada ano, Framboesa Eu só penso que de que adianta fazer alguma coisa se ela não for a melhor Então, eu não paro enquanto não fica totalmente, completamente e absolutamente perfeita Como você disse, eu quero mesmo que seja algo original, inigualável, algo nunca visto antes Bem, mostarda e rocambole Vamos deixar a Framboesa trabalhar Ah, eu vou fazer uma leitura esta noite no café Gostaria muito que você fosse Ah, sim, claro Estarei lá Rocambole Achei você Por favor, não fuja, porque eu preciso pegar sementes de girassol para a laranjinha Isso deve dar Ai, por mil carambolinhas Quem colheu os girassóis? Já boticava salticantes O raiar do dia, o escurecer Pique, 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 vamos colher Todos juntos, vamos lá O trabalho acabar Venha celebrar, cantar Sorris A mágica no ar Eu quero me divertir Tuti, tuti, que docinho Vou querer um pedacinho Com moraninho vou brincar O trabalho acabar Tchu, 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 tchu O trabalho acabar Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Senhor Floriano Ora, ora, senhorita moranguinho Acordo bem cedinho hoje O que é tudo isso? Minha mais recente maior invenção Um tubo que produz mini frutas e mini vegetais Chega de ficar rolando maçãs até a cidade Agora elas serão do tamanho perfeito para nós E muito gostosas também Olá, Prambuesa, como vai? Eu comecei um desenho que eu gostei Mas aí fiquei em dúvida Então fiz algumas mudanças E de repente eu mudei de ideia de novo e de novo Mas agora eu acho que gosto muito do modelo inicial E tenho medo de não terminar a tempo Oh, coitadinha de você Posso ajudar? Posso cortar coisas ou pode me ensinar o que fazer É muita gentileza sua Mas é muito importante pra mim que eu faça tudo isso sozinha Você me entende? Acho que sim Tem certeza? Tenho, só espero que eu consiga Minha nossa O que está dizendo? Eu não entendo de moda Sempre elegante Sempre na moda E olha que só me tomou alguns minutos O que foi? Não tem o estilo da Moranguinho? Não tem problema nenhum Eu puxo o novo modelo da manga Pronto Olá, mocinha Sou o vestido novo da Moranguinho O que achou de mim? Eu alegrei você Ah, sim Mas agora preciso mesmo voltar ao trabalho Ai, eu gosto tanto desse aqui Só queria, só espero Só desejo que eu termine a tempo Você vai sim Só precisa de uma boa noite de sono Recomeço tranquilo amanhã e aposto que seu desejo se realizará Eu fecho sua loja Jura? Ah, tá bem Boa noite, ameixinha Obrigada de novo Amigos, são pra isso Oi, amor, a linda É a ameixinha Ouçam É um exército deles Temos que defender a cidade Parem no ônibus O que foi agora? Eu Deixei a mangueira ligada no jardim Eu acho Eu tenho certeza Bom, gente Isso é o melhor que eu posso fazer Em tão pouco tempo Incrível O que é isso? Um pega-sorrateiro surrupiador Vejam Super brilhante Não podia ser diferente Só mais um pouquinho Esse foi o último local que o sorrateiro surrupiador quase foi visto Armadilha pronta E agora? Agora, vamos esperar Está muito tarde Fazendo aqui Oh, viu? Eu sabia que os tutti-frutis não iriam guardar as coisas com a gente fora O que é isso? Parece algum tipo de... Armadilha Aham, parece que pegamos um dos grandes Viva, 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 viva Esses são bem parecidos com... Moranguinhas, suas amigas? O que estão fazendo aqui? Aham É que nós precisamos voltar Aham Para checar a cidade? Aham Mais ou menos Mas a cidade está ótima Por isso nós montamos essa armadilha Para proteger a cidade tutti-frutti do sorrateiro surrupiador Sorrateiro surrupiador? Isso é só uma história Os bebês tutti-frutti disseram que era real Oh, eu... Achei mesmo que fosse E aí, quando ouvi Alguém sorrateiro? Puxa vida Infelizmente, era só a gente Eu acho que deixei a preocupação tomar conta de mim Assumir os negócios e cuidar da cidade foi mais difícil do que pensávamos Mas nós fizemos nosso melhor Não confiava na gente, moranguinho Oh, mas não foi isso Foi só... Ah... Fui eu Não paro de inventar desculpas para voltar Acho que... Tive um pouco de... Medo de deixar a cidade tutti-frutti Oh, ficou com medo Você podia ter falado Nós teríamos entendido Sinto muito, Laranjinha Não é nada divertido sentir medo Vai te ajudar a saber que estaremos todas juntas lá? Ajuda Não está com medo de cantar, está? Não E não está com medo de vestir o figurino e subir no palco? Não É claro que não A cidade tutti-frutti é um lugar realmente maravilhoso e jamais o deixaríamos por muito tempo Você sabe disso, não é? E se, em vez de pensar no que estamos deixando para trás, pensarmos no que está à frente Uma grande e linda aventura esperando por todas nós É O primeiro show da nossa banda Será muito especial Eu jamais iria querer perder Oh, espere um pouco, por favor Eu tenho algo para a Laranjinha É Quando eu tenho oportunidade de sair da cidade Sempre levo isso comigo para me lembrar de casa Gostaria que ficasse com ele Olha só É a cidade tutti-frutti É a minha casa E a minha loja Obrigada Obrigada, pessoal Acho que estou pronta para ir agora Vamos lá, meus docinhos A gente pode ensaiar no caminho Lindas incríveis Somos invencíveis Vendo o coração Vou passear Olhando ao redor Ouvindo os mais belos sons Lindas paisagens Lindas paisagens Com muita cor O mundo é cheio de amor Há muita luz Quero viver Meu tesouro é ter você Quando nasce o sol Quando nasce o sol Brilha a emoção No meu coração É tão maravilhoso É tão maravilhoso Esse dia eu sei O céu está tão azul É tão maravilhoso Esse dia eu sei O sol brilha de norte a sul De norte a sul Lá, 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 lá Lá, 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 lá Iê, iê, iê Lá, 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 lá Lá, 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 lá O céu está azul Puxa-se Não sei nem pra que é essa reunião Por que isso agora, moranguinho? É, o que há de tão importante Que tivemos que vir correndo? Eu queria que ouvissem o resto Da história da grande colheita Não conseguimos terminar Mas por quê? Não vai ter mais a colheita Esse ano mesmo Por favor Pessoal Apenas fiquem e ouçam Quando eu acabar Acho que vão entender Mostarda As luzes Quando aquele mais frio dos invernos Chegou à cidade Tutti Frutti Toda a comunidade trabalhou duro Para salvar a recém-semeada plantação Mas o clima só piorava E eles sabiam que os pequenos brotos Não iriam resistir Aí, o pequenino Tutti Frutti Teve uma ideia Nós podemos entalhar As vagas congeladas que temos Disse ele E podemos colocar vagalumes dentro Por que faríamos isso? Os outros perguntaram Se as levarmos para a plantação Explicou ele Elas podem manter as plantas aquecidas De início apenas riram Do pequeno Tutti Frutti Mas depois eles entenderam Era a única esperança deles Se as plantas não resistissem Eles não teriam o que comer E nem energia Para a pequena cidade Então eles trabalharam juntos E levaram as vagas reluzentes Para o campo E deu certo As plantas foram salvas Mas só porque Cada morador da cidade Tutti Frutti Levou uma lanterna Para ajudar a aquecer os brotos O povo da cidade Tutti Frutti Viu que era preciso Depender uns dos outros Assim como eles dependiam Das vagas brilhantes E por isso comemoramos A colheita de vagas brilhantes Todo o inverno Cada morador da cidade Tutti Frutti Entalha uma vaga congelada A cidade inteira se reúne E acende as lanternas Em um círculo É uma promessa Que todos fazem De que a comunidade se unirá E se ajudará Nos dias de inverno Rigoroso à frente Amigos ajudando amigos E esse É o significado Da colheita Para nós Puxa vida Eu tenho agido De forma Tão boba Bem Tem mais uma coisa Que eu quero lhes mostrar Estão vendo isso? Aqui Espera Esse é É O meu desenho Isso mesmo E eu desenhei um igual Ei Eu também E eu também Todas nós Acho que vocês viram isso Quando eu abri a caixa Mas não perceberam Que tinham visto Foi por isso Que vocês criaram O mesmo desenho Todas nós Oh Então Então Eu acusei você De me copiar Quando não copiou Oh Eu sinto muito Espero que você possa Tipo Me perdoar Ah Claro Framboesa Se você me perdoar E a mim A mim também Acho que todas nós Exageramos Oh Olha pessoal Está ficando muito frio Lá fora Aposto que as vagas Estão bem congeladas E perfeitas Para entalhar Melhor correrem Se quiserem entalhar Suas vagas Brilhantes A tempo Oi gente Oi ameixinha Para onde você vai Moranguinho Eu vou acampar Quero escrever um poema Sobre fazer um pedido A uma estrela cadente O senhor Karalonga Disse que para escrever Sobre algo Você deve vivenciar isso Ah sim Que nem quando eu danço A pessoa tem que Sentir isso de dentro Ah É Não acha que vai fazer Muito frio essa noite Para acampar? Bem Se me tornar uma escritora melhor Acho que vale a pena Ah Espera Eu tenho umas barrinhas Energéticas de girassol Elas são perfeitas Para acampamento Obrigada ameixinha Parece que a framboesa Vai trabalhar até tarde Talvez precise se alimentar Ah Pode me fazer um favor? Cuide para que ela Não trabalhe demais Nesse vestido Que está fazendo para mim Pode deixar Devirta-se Devirta-se Ora bolas Carambolas Estão muito boas Estou com uma vontade De comer barulho Rabanetes e nabos suecos Quem pediu Rabanetes e nabos suecos? Tomates, batatas, nabos e ervilhas Quem pediu tomates, batatas, nabos e... Eu, eu, eu aqui Eu, eu Este aqui primeiro Com licença Ah, perdão Com licença Licencinha Nossa, o negócio está de vento e popa Trouxe um sanduíche Obrigada, mas não posso parar para almoçar agora Mamão e pêssego Quem pediu mamão e pêssego? Eu, eu, agora é minha vez Estou ocupada Puxa, conseguiu criar um ótimo sistema Oi Com licença, isso é só para os produtos Vamos 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 Vou querer mais Cuidado Podem pedir aos vagalumes para virem? Obrigada Quando tudo não está legal Quando tudo não parece normal Sei que além das nuvens há um sol a brilhar Parece que vai desmoronar Que a torta vai queimar Dê um tempo porque vai melhorar A vida é boa Ela é morar Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você Acreditar No que eu te dou Olhe em volta e verá Que um dia lindo está É bom Muito bom É bom Muito bom Aproveite e vá passear Pense em coisas boas Comece a cantar Veja o sol brilhar Eu sei você vai gostar Solte pipa Venha brincar Quero a feia Sai pra lá A vida é linda Vou viver Cantando assim A vida é doce Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você Acreditar No que eu te dou Olhe em volta e verá Que um dia lindo está Isso é bom Scout! Acho que foi daqui que saímos Está nos fazendo andar em círculos? O que foi isso? São os filhotinhos! Nos perdemos também Pois é Scout? Qual é o problema, galerinha? É melhor voltar Vamos declarar empate E todas nós compartilharemos a banana fatiada Isso! Estou com fome! Estou com fome! Qual o problema dos filhotes? Então era pra cá que esses filhotes ficavam vindo Nosso tesouro se foi Ah, nada disso Ele está bem aqui Vamos voltar à cafeteria Eu vou fazer uma fornada fresquinha de banana fatiada É tão bom! É tão bom! Às vezes